Olá, galera! Tudo bem com vocês? A gente tá começando aqui mais um vídeo no Sakura Escurso e hoje eu vou fazer um vídeo que é um mistério, um parque que continua, gente. Aqui no Sakura tem muita coisa misteriosa, gente. E esse mistério do parque que eu já tinha feito ele é mais sério do que eu imaginava, gente. Aqui acontece uma coisa no parque tem um brinquedo lá que é maligno, gente. É um brinquedo que fica uma menininha lá loira então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai naquele brinquedo principalmente quando você tá com algum amigo teu, gente. Então eu vou mostrar pra vocês o que que acontece quando assim que você entra no Sakura, você vai no parque o que que acontece com o teu amigo? Gente, é bizarro, é triste e é muito, muito, mas muito misterioso, gente muito misterioso. E eu queria agradecer também, gente, aos 500 inscritos aqui no canal, gente. Eu tô muito alegre que vocês aqui fazem o nosso canal, tá vendo? Agradeço a todos os inscritos e quem se inscreveu ainda, vamos inscrever aqui no canal, gente. Então, gente, eu tô aqui no parque, ó, tô aqui no parque. E eu tenho que ter uma amiga pra ir comigo naquele brinquedo, entendeu? Ela não tá muito afim de conversar, não, gente. Eles não tão afim de conversar hoje. Vamos elogiar aqui eles, ó. Os dois primeiros quadrinhos você faz um elogio. Já chama pra ele vir, ó. Tá vendo? Então, vem cá, já dá as mãos e vamos lá no brinquedo. Ó, ela já tá indo comigo no brinquedo. Esse brinquedo, gente, ele é muito misterioso. Ele tem uma atmosfera muito misteriosa. Entendeu? E acontece coisa aqui, já aconteceu isso com uma amiga minha. Que eu até hoje não sei pra onde que essa amiga foi. Agora eu já tô com uma outra amiga minha aqui. Entendeu? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu sei que o negócio aqui tem que ser bem rápido, né? Bem rápido. E esse brinquedo aqui, olha, minha amiga caiu, gente. Minha amiga caiu. Esse brinquedo aqui, ele é muito misterioso. Eu não sei o que aconteceu com a minha amiga. Não sei. Ela caiu, gente. Tomara que não tenha acontecido nada. Ela sumiu. Ela sumiu, minha amiga, gente. Olha aqui o horário, ó. São oito horas. Gente, eu tô preocupada com a minha amiga. Eu quero sair daqui. Essa menina fica berrando o tempo inteiro. Eu não sei o que que acontece, gente. E eu tô preocupada com a minha amiga de novo. Eu vou sair daqui, gente. Ai, deixa eu ver se eu acho a minha amiga aqui. Cadê ela, gente? Cadê minha amiga, gente? Ai, eu vou ligar pra ela e chamar ela. Vou ligar. Olha. Olha, eu não achei a minha amiga. Gente, sumiu. Não tô conseguindo falar com ela. Eu vou procurar ela. Eu vou procurar ela pra ver o que que aconteceu. Ai, gente. O que que aconteceu com ela? Ela tava lá. Gente, ela sumiu. 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 Eu não tô conseguindo achar. Gente, gente, gente. O que que aconteceu com a minha amiga? Vou ver se ela tá aqui perto, né? Gente, aqui, ó. Olha a hora, gente. Ó, tá certinha a hora aqui. Eu tô preocupada. Porque eu liguei pra ela e não consegui falar com ela. Ai, gente. A minha amiga sumiu. Sumiu. Desapareceu. Eu acho. Eu não sei o que que aconteceu com a minha amiga, gente. Gente. Olha aqui, gente. Por isso que eu não tava conseguindo falar com ela. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela morreu. Ela tá morta, gente. Ai, meu Deus. E agora? O que que eu faço? Ela tava até no brinquedo comigo, gente. Você viu que eu tentei ligar e não consegui falar com ela, gente? E agora, gente? Gente, isso acontece, viu? Nem sempre dá certo. Mas se você chega aqui no Sakura, a primeira coisa que você faz é ir no parque. você vai no parque, você vai pegar um NPC, você vem nesse brinquedo aqui, o teu amigo cai. Hoje ela ficou no brinquedo, mas caiu. Normalmente eles não vão no brinquedo. Isso aí já aconteceu comigo, eu tava com um NPC, entendeu? Comigo. E sempre, aí eles caem, eu tento ligar, não acho. Aí eu chego aqui embaixo e eles tão caídos aqui, gente. Quando eles não caem aqui dentro, ó. E ela morreu, gente. Morreu mesmo. E eu não fiz nada que não. Isso aqui, ela caiu do brinquedo. Gente do céu. Então, gente, o que que eu vou fazer? Aqui no Sakura, tem uma outra coisa também que eu acho hiper, mega misteriosa, que é o médico ressuscita. Eu acho que ele é médico, não sei. Como ela foi vítima, eu trouxe ela aqui, eu vou ressuscitar ela lá. Porque eu não posso deixar ela aqui nesse estado. Com o pescoço aqui quebrado desse jeito. Então, eu vou pegar ela e vou levar ela lá no hospital. Tá bom? Então, vamos lá pro hospital. Vou levar ela. Não posso deixar ela aqui. Ah, tadinha, gente. Que isso? Meu Deus. Então, gente, esse brinquedo, ele é maldito. Tá bom? Nunca traga nenhum amigo aqui nesse brinquedo. Na primeira hora do dia que vocês virem aqui no Sakura. Entrou no Sakura, se você traz o teu amigo pra cá, qualquer NPC. Agora, eu já tentei o boy, o boy não morre, não. Mas os NPCs, normalmente, sempre na primeira. Se você trazer o segundo, já normalmente nunca aconteceu deles morrerem. Mas o primeiro sempre morre. Tem alguma coisa, entendeu? Tem algum mistério, gente, que sonda aqui. Eu não sei o que que é. Então, eu vou levá-la pro hospital e vou ressuscitar ela. Porque ela não tem culpa nenhuma, gente. Onde já se viu? Mas, gente, olha, esse brinquedo do parque é maldito, viu? Ele é maldito. Não pode trazer amigo nenhum nesse brinquedo. Então, vamos lá pro hospital que eu vou ressuscitar ela. Eu queria que você ressuscitasse a minha amiga. Será que o senhor consegue ressuscitar a minha amiga? Hein? Só se for pagando. Se você me pagar três mil, ela revive. Então, eu quero que ela revive. Então, me passa o dinheiro agora. Tudo bem. Me passa o dinheiro agora que eu vou reviver ela. Tá tudo bem, então. Vou passar. Ai, ela ressuscitou, gente. Eu consegui, eu consegui. Ai, minha amiga ressuscitou. Eu não acredito que ela ressuscitou, gente. Ai, ela não tá com a cara boa, não. Será que ela me dá um abraço? Ai, gente, eu consegui ressuscitar, minha amiga. Gente, eu tô muito satisfeita. Muito alegre. Não acredito, gente, que eu consegui, gente. Ressuscitei a menina, gente. Achei que esse homem não ia ressuscitar ela. Consegui, consegui, gente. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, deixa um like aqui, inscreva-se no nosso canal, gente. Tá bom? Eu consegui ressuscitar a minha amiga, gente. Que bom! Ela tá viva de novo. Então, gente, eu tô muito feliz de ter conseguido ressuscitar a minha amiga. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ainda bem que o final foi feliz, né, gente? Ó, mas o mistério... Onde... Gente, eu tava até chorando, gente. Tô emocionada que eu tava. Então, gente, você viu o mistério, né? Sempre ir... Sempre... Na primeira... Se vocês entrou, vocês já vão lá. Porque senão, não dá certo. Aí, ele... Só acontece aquilo lá na primeira... Quando você entra de primeira. Tá bom? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tá bom? Beijão! Tchau, 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 tchau.